Olá, tudo bom com vocês? Sou o Dr. Eduardo Perlin, sou o diretor clínico da Oralonic aqui em Porto Alegre, na Avenida Clínio Brasil Milano, número 358. Como vocês já sabem, acredito que a maioria aí a gente está no aniversário nesse mês de outubro, aqui na unidade de Porto Alegre, mas esse mês de outubro é um mês aí cheio de comemorações para a Oralonic, porque também é o mês de aniversário de toda a franquia, que são 5 anos, que já está com mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil, porque realmente busca um tratamento odontológico diferenciado. Então, entendendo a questão do paciente, que busca a qualidade, a segurança e trazendo o que tem de melhor da odontologia para otimizar, para transformar esse momento aí que muitas vezes é de medo, é de algum problema, algum trauma anterior. A gente vem aí entendendo, mudando, transformando o sorriso, mas também transformando a nossa rotina, nosso dia a dia, ganhando mais autoconfiança e muitas vezes sendo realmente um sonho, porque o que a gente escuta muito aqui no nosso dia a dia é pessoas que muitas vezes se emocionam ou choram, porque trazem de muito tempo a vontade de transformar esse sorriso, de chegar no final do ano, no Natal e estar com a família e poder deixar um registro com toda a confiança, poder aproveitar bem os momentos do dia a dia e até mesmo estar na questão funcional, não é só a estética, a nós também melhorar a qualidade de vida na parte da fisiológica. Então, para todo mundo que está aí querendo conhecer um pouquinho esse mês de outubro aí, a hora única que está sempre entendendo vocês e transformando aí as formas de pagamento para se tornarem mais viáveis, transformando aí a questão do atendimento para mudar essa rotina aí que a odontologia trouxe anteriormente, que cada dia está aí mais confortável para você. Então, pensando em você, estamos aí de portas abertas para te conhecer, para você vir aí fazer parte da nossa família. Vou ficar no aguardo, um grande abraço e fiquem com Deus!